Porque Kate é uma das três mulheres que as americanas mais desejam imitar, mas Meghan não é. Descubra no vídeo de hoje, mas antes peço que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe aquele like que nos ajuda bastante. Obrigada. Kate Middleton é um dos três ícones que as mulheres americanas querem imitar, ao lado de Audrey Hepburn e Jennifer Aniston. A princesa de Gales é um dos três principais ícones de estilo que as mulheres nos Estados Unidos desejam imitar, disse um estilista pessoal ao Express exclusivamente. A estilista Alie Abras, fundadora do The Bardrobe Consultant, explicou o porquê. Alie trabalhou com centenas de mulheres em seu estilo pessoal e disse, não sei dizer com que frequência isso acontece. Quando trabalho com clientes, uma das coisas que pergunto é se existe uma celebridade ou um ícone cujo estilo você pensa que representa quem você é o que deseja imitar. Eu não posso te dizer quantas vezes é basicamente Kate Middleton, Jennifer Aniston e Audrey Hepburn. Essas são as três que mais aparecem. Por que isso acontece? Alie disse, eu acho que porque as três têm um estilo que parece acessível. Parece muito moderno, limpo e prático, sem perder a elegância, mas não é vulgar. É organizado e elegante, mas não é super combinado. Não é super formal. Não é super casual. Acho que é por isso que as três parecem aparecerem com mais frequência. Elas parecem o tipo de garota da porta ao lado, que você poderia ser uma delas. A mistura de estilos clássicos e um pouco mais arrojados de Kate faz dela um ícone de estilo que parece emocionante e novo, ao mesmo tempo consistente e relacionável, disse a especialista. Acho que Kate Middleton também é clássica, mas não é chata, explicou Alie. Acho que nos últimos anos ela realmente evoluiu para onde está assumindo alguns riscos, mas ainda permanece fiel a esse estilo muito elegante. Por outro lado, a estilista acredita que o estilo de Meghan Markle é menos coeso, em comparação com o de Kate. Ela explicou, acho que a razão pela qual Kate ressoa com tantas pessoas é que há um verdadeiro norte para seu estilo e ela se apega a esse verdadeiro norte. Ela pode ter variações dele, mas ela tem e é consistente. E essa consistência, e a previsibilidade é muito reconfortante. Acho que o estilo de Meghan é um pouco como jogar espaguete na parede. Não acho que ela realmente se descobriu e tem vários estilos. Sinto que Kate navega pelo mundo como se entendesse seu estilo dominante, enquanto sinto que Meghan ainda está quase procurando dela. Ela terá uma vibração californiana realmente fluida e romântica e, em seguida, será realmente clássica. Não é ruim. Só acho que talvez seja por isso que não está se conectando com o público da mesma maneira. Pesquisas mostram que Kate Middleton é mais popular nos Estados Unidos do que a ex-atriz Meghan Markle. A pesquisa da Ipsos descobriu que Kate era a segunda nobre favorita da América depois do Príncipe Harry, com 22% gostando mais dela. Em comparação, a duquesa de Sussex Meghan Markle tem 12% dos americanos dizendo que ela é sua nobre favorita. Os americanos também têm percepções geralmente mais positivas da Princesa de Gales em geral, segundo a pesquisa. Ambas as mulheres aparecem na lista das mais bem-vestidas de várias publicações. Em 2022, Kate Middleton liderou a lista de mais bem-vestidas da Tatler para o ano, enquanto Meghan não apareceu no top 10. Ali também explicou ao Express como Meghan Markle afirmou sua independência com uma sutil e microagressão em seu casamento com o Príncipe Harry. A duquesa, que já chamou Audrey Hepburn de uma de suas inspirações de estilo pessoal, usou um coque macio em seu casamento. Ali disse ao Express, Achei muito bonito, mas me incomodou um pouco que o cabelo dela estivesse meio caindo. E um casamento não é a hora. Não acho que você queira seu cabelo solto e despenteado. Ela sugeriu que o estilo poderia ter sido um aceno sutil à independência da futura duquesa. Ali disse, como um esforço de sua própria independência em pequenas microagressões. Muito obrigada por assistis.